A partir da expulsão de alemão contra o Melgar no Peru, o técnico Mano Meneses começa a pensar nas alternativas para o jogo da volta na próxima quinta-feira, que pode definir uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Brian Romero é o mais cotado para começar jogando, mas algumas alternativas táticas também estão na mente do treinador colorado. O mundo ideal seria ter outro centroavante, que ainda não está pronto fisicamente. Eu falo sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu vou falar sobre o time do Inter já para a próxima quinta-feira. Pensando no compromisso decisivo contra o Melgar, que terá a Beira-Rio lotado, e a possibilidade do Inter garantir uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Antes disso, eu convido vocês a participarem do grupo do Telegram do A Dupla. Dicas diárias de apostas, brindes sendo sorteados, como bonés, camisetas, free bets, ingressos, além dos grupos de debate. Comigo, com o Matheus Dávila, falando de Grêmio, falando de Inter, é só clicar no link que vai estar fixado aqui nos comentários e participar da tropa do A Dupla, beleza? Senhores, o Mano Menezes tem uma grande dúvida no time que vai enfrentar o Melgar na próxima quinta pela Copa Sul-Americana. É claro, eu sei que antes disso tem um compromisso contra o Fortaleza no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mas a partida contra o Melgar na outra quinta é o jogo onde o Mano Menezes tem uma dúvida muito clara no time titular. Isso porque o alemão foi expulso no jogo da ida e não joga, obviamente, a partida da volta. Com isso, o alemão que vinha sendo o cara titular, o centroavante mais utilizado pelo Mano Menezes, o Mano entende que é o centroavante mais completo que ele tem, um cara que vem tendo uma evolução no seu desempenho, um crescimento com a camisa do Inter, o Mano vai ter que achar outra opção para este setor de ataque. Bom, das opções que o Mano tem, e eu vou citar elas, a ideal, a que o Mano mais gostaria, ele não vai ter provavelmente, que é o Mikael. E por que o Mano enxerga no Mikael o cara ideal para o jogo, por exemplo, contra o Melgar nesta quinta-feira? Pela característica de jogo. O Inter vai ter uma partida onde provavelmente o adversário vai estar fechado, onde o Inter vai ter a obrigação de vencer, onde o Inter vai ter que encontrar e criar espaços para buscar o gol e para vencer o adversário. O Inter enxerga, e o Mano enxerga, que existem três características de centroavante no elenco hoje. Uma delas, o alemão, que é um cara misto. É um cara que tanto faz a referência como sai da área. É um jogador mais completo dentre os centroavantes que o Internacional possui no elenco atualmente. O outro, o Brian Romero, é um jogador de transição. Ele enxerga o Brian Romero como um cara muito importante para quando o Inter tiver espaço na partida, ele aproveitar esses espaços. Pela velocidade que ele tem, pela capacidade que ele tem de conclusão também em alta velocidade. De uma maneira que o Inter gosta de jogar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. O Brian Romero é um cara que poderia jogar naquele estilo de jogo, porque o Atlético Mineiro estava dando espaço para o Inter e o Brian Romero poderia utilizar esse espaço. Contra o Melgar lá, no Peru, seria um jogo também para o Brian Romero. Pelos espaços, pela quantidade de espaços que o Melgar estava dando para o Internacional. E o Mikael é um jogador que cria espaços. Que é exatamente o que o Internacional precisa. Uma referência. Um jogador mais físico. Um jogador que é técnico também. Tem boa capacidade de finalização, principalmente em poucos toques na bola. Mas é um jogador que tem a capacidade de criar espaços, sendo a referência, fazendo um pivô, fazendo uma parede. Dentre essas características, o Mikael é o cara que tem o modelo ideal para enfrentar o Melgar. Só que você sabe, o Mikael veio para o Internacional com a sua condição física não sendo a ideal. Está ainda em um processo de pré-temporada. Ele deve passar mais uma semana nesse processo de pré-temporada antes de estrear com a camisa do Inter. Existe um mundo onde o Mikael concentre para a partida contra o Melgar. Então, dando um gás no guerreiro nessa pré-temporada. Tentando baixar, tentando melhorar a condição física dele, para que ele possa, de alguma maneira, contribuir contra o Melgar. Mas é improvável que ele seja a opção como titular, até porque participou de nenhum treino com bola, com o Mano, com os demais jogadores. Se jogar contra o Melgar, ele participaria de muitos poucos treinos. Então, é bem difícil que o Mikael seja o titular nessa partida. Pode acabar sobrando para o Brian Romero. E essa é a opção mais simples que o Mano tem para o jogo. Coloca o Brian Romero na vaga do alemão. O Inter se mantém com um centroavante. E é isso. As outras opções que o Mano tem são mudanças táticas. E existe uma que pode vir a ser utilizada pelo Mano Menezes. Que é a entrada do Pedro Henrique no time titular na vaga do alemão. Bom, dessa forma, o Pedro Henrique faria a marcação mais adiantada. Seria um cara mais adiantado. Mas quando o Inter ataca, ele poderia abrir. O Mano já fez algo parecido com o David. Quando o David estava naquela sequência como titular do Internacional. O David era o homem mais adiantado. Mas ele abria para o lado direito quando o Inter tinha a bola. Dessa forma, o Alan Patrick se transformava quase como em um falso 9. E aí o Inter teria três jogadores de meio campo. O Gabriel, o Edenilson e o Depena. O Alan Patrick como falso 9. E dois jogadores de muita velocidade pelos lados. O Alan Patrick e o Wanderson. O Mano não testou essa alternativa ainda. Ele jogou já com o Pedro Henrique e o Wanderson juntos contra o Palmeiras. Mas sem um meia de ligação. Ele tirou o Maurício daquele time. Até porque ele jogou com dois volantes. Lembram? Gabriel e Johnny. Vamos ver o que o Mano vai fazer para esse jogo contra o Melgar. Mas as duas alternativas mais claras são essas. Ou o Brian Romero. Uma opção mais conservadora. Mais simples. Ou essa alteração de esquema tendo o Pedro Henrique e o Wanderson jogando juntos. O mundo ideal ele não tem que é o alemão. Se não fosse o alemão é o Mikael. E aí o Mano vai ter que encontrar de maneira criativa alguma outra opção para o Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. E não te esquece de participar do grupo do A Dupla no Telegram. E até que a pouquinho tem mais conteúdo aqui no canal. Beijo!